Talvez isso te ajude a encontrar as respostas que procura. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Um brinde a Francisca! Agora preciso que vá preparando outro velório. Mas agora quem vai ser o defunto? A minha esposa, Carmelo. A minha Letícia. Nesta segunda, 15 para 7. Agora sim você vai me pagar tudo o que você me quer. É o último capítulo de A Desalmada.